Hoje, não é porque está no interior do Pernambuco que o CTA deixa desejado, pelo contrário, é referência no Brasil, como você falou, né? É o segundo hoje, funciona 24 horas no Brasil? É, o CTA Clube de Tiro, ele funciona de forma ininterrupta, 24 horas por dia, e eu costumo dizer, sem gambiarras, sem fio descascado, por quê? O CTA tem vigilância armada 24 horas, na parte noturna, na madrugada também nós temos instrutores, funciona a parte administrativa, funciona a recepção, então realmente funciona de fato direito. No quesito não fechar nunca, só tem o CTA, a outra estrutura que é 24 horas, em determinadas datas do ano, fecha o CTA, não fecha nunca, é de forma ininterrupta 24 horas. Isso quer dizer que não tem domingo, não tem feriado, entendeu? Todo dia é santo, todo dia é dia de atirar, né? E o associado, o pessoal que tem o CR, que é o porte de, como é que chama? Porte de trânsito. Porte de trânsito, né? Não tem preocupação, não tem como o policial, ou seja, o pessoal que pode ser a polícia militar, né? Ou ainda pode ser a PRF, né? Abordor, independente da estrada que for, independente da hora que for do dia, pode ser no madrugada o camarada vai falar, ó, o clube tem que estar aberto. E você falou, sem fio descascado, não tem gambiarra. Isso, não tem gambiarra, a estrutura realmente é completa. E, para a surpresa do CTA, realmente os atiradores vão de madrugada com a família, geralmente estão em cidades menores do que Caruaru, até a capital. Estão em deslocamento, passam no CTA Clube de Tiro, praticam o esporte, até a parte da madrugada é mais calmo, mais tranquilo. Então, eles vão realmente em família ou em grupos de amigos, ali estão à vontade. É uma família, o CTA, esporte do tiro, congrega famílias e eles realmente praticam ali a contento. Então, é sucesso esse horário, 24 horas e não fecha nunca. Maravilha. Eu sei que o pessoal está curioso aí, você que ainda não é associado ao Clube de Tiro do Agreste, eu tenho muita vontade. Confesso a você que a gente ainda não é, mas a gente sempre comenta em casa. Inclusive, a gente já foi lá também conhecer. Também, né? Se quiserem fazer também uma gravação lá conosco, a gente vai atirar, só não aposte com a companheira, senão vai perder. Não, não vou apostar não, porque, né? Minha mira é boa.